Eu tava fazendo exercício, e aí a mãe e a esposa brigaram por causa de mim. O que é isso, né? Você me dita isso? Olha a Cláudia, ela quer a gente bater. Um monte de gente ligando pra minha esposa, um monte de gente ligando pra minha mãe, ligando pro meu pai, né? Os meus pais me ligando, meus irmãos me ligando. Fala, jovens! Vocês estão bão? Crack Neto é envolvido em suposta briga entre mulher e amante, na academia. Sobrou até pro estagiário. Veja! Que isso? Tava fazendo o que? Que fase, velho! Que fase, cantor! Tava fazendo o rosto! Tava fazendo exercício, e aí amante e a esposa brigaram por causa de mim. O que é isso, né? Você me dita isso? Foi um dia aí! Um dia aí! Eu vou reagir, sim. Pô, gente, vocês tão achando que eu... Eu vou fazer um... Tá saindo um vídeo aí, que... Tudo que fala de todos nós, a rede social é... Eu já recebi de 10 pessoas que são meus amigos. Recebi do meu padrinho de casamento. Cadê o nosso dia? Sai daqui, só. Eu não sou a Tietê. Ela quis carina. Ó, Cláudia, ela quer a gente bater? Para! Para, menina. Porque eu vi conversar com ela. Ela não é esse. Ela disse que com um dia o que vai viver? Vamos com ele. Ei, tia a família daqui? Ela disse. Vai, Cláudia. Cláudia. Não sai daqui! Eu só tô aqui! Para! 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 Puxa! 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 Sai! Puxa! Sai gente! Puxa! Segura! Tira! Solta! Sai! Solta o cabelo! Solta o cabelo! Isso aqui não é! Sai! Para! Sai! Sai! Larga! Sai! 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 Vá da fora! 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 Olha! Agora eu tô fazendo... Gente, você é muito feio amiga! Vá da fora! 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 Muito feio isso, velho. Tchau, tchau. Um vídeo de duas mulheres e mais um cara, saindo um pau, um desgraça, a amante batendo na mulher, a mulher batendo na amante, o marido batendo. Aí o cara diz que sou eu, cara. E vocês acreditam nisso? Esse fake news, um monte de gente ligando pra minha esposa, um monte de gente ligando pra minha mãe, ligando pro meu pai, né? Os meus pais me ligando, meus irmãos me ligando, os caras faltando com respeito com a minha esposa. Como é que você pode ficar com um canalha igual esse? Que tem amante na academia. Faz 20 anos que eu não fui à academia, rapaz. Quem gosta de academia, rapaz? Eu nunca vou à academia, rapaz. Aí os caras achando que isso é verdade. Olha como é que é o fake news em relação a uma besteira como essa. E eu, cara, eu vou falar a verdade, não tô nem aí pra isso. Mas os meus amigos ligando pra mim pra perguntar se era eu. Vocês não são meus amigos. Se vocês fossem meus amigos, vocês não estariam ligando pra mim, vocês sabem. Não, cara, se os meus amigos não acreditam, você imagina o resto. Você imagina o fake news que eles fazem aí. O cara que vende geladeira, né? E vocês acreditam. O cara que vende isso, que vende aquilo. O cara que fala que é isso, né? É. Ah, vocês estão de brincadeira. Vão tudo pro inferno. Cambada de vagabundo. Esse safado. Vagabundo. Fio de uma égua. Lança o fake news. E aí eu tenho que dar desculpa que não sou eu. Eu tenho que falar que não sou eu. Numa coisa que não tem nada a ver comigo. É brincadeira. Ah, vá pro inferno. Mas aí se vocês que acreditam em fake news, que acreditam nessas pessoas, continuam acreditando. E é assim que é, meu. Pô, gente. Pô, cara, eu tava eu, minha esposa e meu filho agora. Que eu saí da escola com meu filho. E fui no alto nobre lá do meu amigo Adal. O cara me ligou. Eu pensei que era... Ele me ligou. Ô, Neto, tudo bem? Falei, ô, Carazão, tudo bem? Pô, é você que tá nesse vídeo? Eu falei, meu irmão, tá minha esposa que não viu a voz. Aí, Sandra. É você que deu porrada lá? Pô, como é que pode isso, cara? Como é que as pessoas podem chegar a esse ponto? E isso é uma coisa ridícula como essa, né? Você imagina quando é sério. Você imagina quando você pega um fake news de pessoas que tem que fazer doação pras pessoas que morreram no avião, em Vinhedo. Então, na verdade, eu sou a favor da liberdade de expressão em todos os sentidos. Até porque eu posso falar o que eu quiser. Mas tem coisa que tem que ser proibido, cara. Tem coisa que tem que ser proibida. Porque não é possível um vagabundo desse, um safado desse, fazer uma palhaçada dessa. Principalmente com as mulheres e com o cara que fez isso. É comigo. Eu já tô acostumado com esse tipo de gente. Eu não ligo pra esse tipo de gente. Eu não me incomodo com esse tipo de gente. Vão tudo pro inferno. Vão tudo pro capeta. Vai pro raio que o parta. Vocês todos, em relação... Até os meus amigos que me ligaram. Vai pro raio que o parta. Cuida da vida de vocês. Cuida primeiro do seu. Cuida da sua. Cuida da sua vida. Faça o bem pras pessoas. Agora, tem que acreditar em fake news? Pega o telefone, pega fake news e enfia lá onde você pensa. Você acreditou na explicação que o Neto deu? Deixe nos comentários sua opinião e se inscreva logo. Mas antes que acabe, temos um recado pra você do Peter. Se liga! Eu sugiro você a turbinar teu currículo. Como que você vai turbinar teu currículo? Manjando alguma habilidade digital. Lucrativa digital. Se puder manjar mais de uma, melhor ainda. E qual o melhor lugar pra você fazer isso? A Cyberclass. Por que, Peter, a Cyberclass? Porque, primeiro, você paga só uma vez, você tem acesso a todos os cursos que estão lá dentro. Todos os cursos que estão sendo atualizados. Você paga R$29 por mês. Você sai quando você quiser. Você tem acesso a vários. Onde você faz um curso e você ganha um certificado pra turbinar teu currículo. E lá você vai fazer os cursos, treinamentos que estão sendo pedidos agora. Por exemplo, em sites como o LinkedIn, social media, designer, youtuber, instagramer, copywriter, gestor de tráfego. Tem muita coisa ali dentro. Que se você for comprar separadamente, você vai pagar R$500, R$1.000 por cada curso. É, com certeza, disparado o melhor local de entrada pro seu universo de marketing digital. Quer começar no marketing digital? É a Cyberclass. Deixa aqui embaixo o link pra você conhecer. E se você não gostar em 7 dias, a gente devolve o seu dinheiro, ok? E se você for comprar um curso de marketing digital?